O presidente iraniano Hassan Rouhani minimizou nesta quarta-feira a ameaça de uma ação do Congresso americano contra um acordo nuclear com as grandes potências. O chefe de Estado destacou que o Irã não negocia com o governo dos Estados Unidos, mas com um grupo de países. Não negociamos com o Senado americano nem com a Câmara dos Deputados. Estamos negociando com um grupo chamado 5 mais 1. O Comitê de Relações Exteriores do Senado dos Estados Unidos aprovou por unanimidade na terça-feira um projeto de lei que dá ao Congresso o direito de bloquear um eventual acordo final sobre o programa nuclear iraniano, confirmando o papel do poder legislativo nas negociações internacionais. O Irã e o grupo 5 mais 1, formado por China, Estados Unidos, França, Reino Unido e Rússia, mais a Alemanha, anunciaram em 2 de abril um acordo preliminar sobre o programa nuclear de Teherã, que deve ser detalhado e concluído até o fim de junho. O projeto de lei americano não cita o teor do texto preliminar, mas o documento pretende impor um período de espera ao presidente Barack Obama entre a assinatura do acordo final e a suspensão das sanções americanas aprovadas nos últimos anos pelo Congresso. O presidente do Irã afirmou que se o fim das sanções não estiver incluído no documento, não haverá acordo.